Salve, salve, devoto! Eu estou ao vivo pra falar de galo com você. Deixa o like, se inscreve e não se esqueça, ative o sininho de notificação. E eu quero te lembrar que este vídeo é um oferecimento da Esportes da Sorte. E ontem na Libertadores o Flamengo, graças a Deus, me fez perder, mas o Grêmio não decepcionou. E assim, meu amigo, você deixa o like aí e faz aquela fezinha. Cara, a Esportes da Sorte você começa a brincar com um real, tem joguinhos online espetaculares pra você sempre se divertir. E o melhor da Esportes da Sorte, você paga no Pix, recebe no Pix e ó, vou te falar, já brincou ali naquele joguinho do Tigrão, no joguinho ali do Space Net? Pois é, a Esportes da Sorte tem tudo isso à disposição. Bonanza, sempre eu estou faturando. Não perde tempo, vem comigo e vem de Esportes da Sorte, a maior casa de bete do Brasil. A maior patrocinadora também do futebol brasileiro, Esportes da Sorte. Aqui, irmão, é muito mais do que bete. Bom, vamos falar de galo, muito assunto, muito conteúdo pra gente bater um papo aqui. E de cara, nós já vamos ter uma conversa aqui, já mais pesada, né? Como é que vai ser essa viagem? Como é que o nosso querido Milito tá preparando o galo? Bom, vamos ver o que ele disse. Temos um viagem largo, ou seja, de muitas horas de vuelo, mas vamos estar bem. A mim o que me interessa é, por suposto, a intensidade, mas também, se todos compreendemos, que vamos ir pouco a pouco compreendendo a que vamos a jogar. Haremos menos desgaste físico, porque tendremos menos pérdidas, porque as presións serão muito mais efectivas, porque finalizaremos muito mais acções, o problema é quando você queres muita intensidade, queres ter a bola, mas se o partido não tem o controle, o domínio, não finalizas, se faz muito de ir e volta, ir e volta, e isso gera muito desgaste físico. Não é o mesmo estar todo o partido defendendo em seu campo, é um desgaste físico diferente ao que nós pretendemos, que é a tira do rival, vamos todo o tempo arriba, 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 não? Isso gera muito mais desgaste físico se perdemos rápido a pelota, a bola. Se nós conseguimos adornarmos da bola e ter muito tempo, ter ela, que é o objetivo, a hora de recuperar vamos ter energia para volver a ter a bola e volver a atacar. Mas, bueno, é o dia a dia, o trabalho, os partidos, as correções, o competir, mas conto com um bom plantão, e obviamente que vou ter em conta o cansancio, porque os esforços em cada partido vão ser muito grandes, e em função disso iríamos armando o equipe que se deve jogar no seguinte partida. Hoje, Saracho, por exemplo, queria que siga, mas também reconocemos que vem de uma larga, ou de uma lesão. Então, era, depois de tanto esforço, não podia continuar. Lemos, saiu porque terminou acalambrado, ou lesionado, nos hemos obligado a fazer um cambio aí. Nos últimos minutos, eles começaram a vir, queríamos ter um pouco mais de frescura na zona do meio, por isso, Julki saiu e Paulinho passou a jogar como único delantero. Então, tentamos refrescar essa zona do meio, mas, bueno, esse foi o motivo dos cambios, encontrar essa, volver a ter essa energia. Mas, bueno, não é uma pena, porque o partido era para ganá-lo. Eu vou tentar, gente, estava olhando aqui, hoje um software com inteligência artificial que traduz na hora, mas não sei se está caro, vou pesquisar aqui direitinho para ficar mais fácil, mas vou pregir dos óbvios, o que foi dito por ele é que é um cansaço mesmo, ele vai ter que ver com o departamento de fisiologia para poder entender o que dá para fazer. E é óbvio, gente, agora é quarta domingo, irmão. E agora é a oportunidade que os meninos da base podem ter. Porque tem jogador que não vai demonstrar a condição física, e os meninos da base, por serem mais jovens, conseguem demonstrar isso. Então, como Caio Ribas, Atirso, Isaac, Cadu, Atirso nem viajou, mas Cadu, oportunidade para vocês. Enxerguem, agarrem essa oportunidade, Alisson, como se fosse a única da vida de vocês. Porque talvez seja a única da vida de vocês. Essa é a grande realidade. Talvez realmente seja a última oportunidade da vida de vocês. E, bom, o técnico Eduardo Milito vai ter que usar o Rômulo. Inclusive, o Lucas Tanaka trouxe uma informação dizendo que houve uma conversa de bastidores com o Rômulo, e ele disse o seguinte, Com a chegada de Milito, que costuma utilizar três zagueiros, o jovem Rômulo deverá ter mais oportunidades. Inclusive, o atleta teve uma conversa nesse sentido nos últimos dias. Hoje o Galo conta com o Gemerson, Fux, Lemos, Rabelo, Rômulo e Renan, que também treina com essa equipe, tá? O Renan também treina com essa equipe. Bom, a verdade é o seguinte, o Rômulo é muito bom zagueiro, tem uma estatura muito boa, é um zagueiro aí promissor demais na categoria de base. Todos falavam muito bem, eles todos tratavam o Rômulo como um grande ativo do Clube Atlético Mineiro. Agora, eu quero é o que utilize. Agora, é o que eu falei ontem na live, e a galera concordou comigo, e falo pra vocês agora. Muitas vezes nós temos um xerifão. No futebol brasileiro, só tem um cara que poderia ser esse zagueiro top de linha, que é o Joaquim, mas a pedida do Santos é absurda. Então vamos descartar o Joaquim. Os grandes zagueiros do futebol brasileiro, que a gente tem certeza que viraria, todos estão empregados e nenhum atleta consegue contra-ataque. São os grandes clubes. Existem zagueiros apostas, um do Vitória, um do Paysandu, outro do América, outro do Boa Vista. Zagueiros que tem possibilidade, temos aos montes, mas todos apostas. Então, será que vale a pena mais apostar no Rômulo, que a gente já conhece, já tá aqui, ou puxar esse zagueiro? Bom, eu prefiro apostar no Rômulo. Não puxar esse zagueiro, a não ser que seja um zagueiro que o Siga fala só, esse é muito bom, pode trazer que vai virar. E como, por exemplo, quando o Cuca ficou pedindo o zagueiro, o Siga falou, traz o Natan, que ele é excelente. Confiaram no Siga, trouxeram o Natan. Quando confiam no Siga, dá bom, viu, gente? Quando confiam no Siga, e mesmo quando o Siga erra, o Atlético ainda ganha dinheiro, vide o Fábio Gomes, vide outros atletas aí, né? Bom, vamos falar agora da sede da Arena MRV, porque eu falei pra vocês claramente outro dia que o Atlético vai ter a sua sede lá na Arena MRV. E muitos questionaram, foi um absurdo. E, gente, a questão de juntar todo mundo, otimizar trabalho, otimizar custo, né? E temos que ter esse espaço. E a sede Lourdes pertence à associação, não pertence à SAP. A SAP teria que pagar aluguel. E aí a associação vai ter sua sede lá, vai poder fazer tudo lá. Vamos ver como é que eles vão utilizar. Bora ver o que o Bruno Muzi disse. Eu acho que essa é uma decisão que a associação e seus conselheiros vão tomar o que fazer com isso aqui. Eu acho que tem diversas opções, funcionalidades, mas eu acho que é uma decisão que... Já tem estudos? Tem estudos. Tem estudos de diversos, de co-working, de imobiliário, de ficar com a associação, de ter loja. Então, assim, tem diversas alternativas que, no momento oportuno, os executivos da associação vão levar isso pro conselho pra poder deliberar o que fazer ou não com a sede Lourdes. Qual é a ideia de levar a estrutura administrativa pra arena? Eu acho que as ideias são várias. Pra mim, o mais importante é a integração. Aqui, você conhece bem, é muito compartimentado. Cada diretoria num cantinho. Então, ali vai ser um open space, um andar único. Aí a diretoria é toda integrada. Não tem mais sala de diretoria. Ela é toda integrada numa área específica. Comunicação junto, engenharia, operações da arena. Então, tudo junto. E também facilita o dia a dia da operação, porque já tá lá na arena. Então, a gente vai ter os eventos, os jogos. O Instituto do Galo acabou de abrir. Então, isso dá vida ao estádio também. É importante pra gente. Aí a palavra do nosso Bruno Muzzi, deixando muito claro que é uma questão de integração. E isso faz que funcione melhor a estrutura. Clube Atlético Mineiro. Eu acho importantíssimo, gente. O maior de todos, o The Stronger, você tá vencendo o Grêmio, hein? Ê, Grêmio! Tá tomando taca, hein? Gente, eu vou perder todas hoje. Mas eu vou perder com gosto, tá? Vai ser R$45 que vai embora. Vou ter que depositar R$15. Eu começo todo mês aí com R$15. Inventei de começar com R$45. Não tem problema, não. A gente começa com R$15 e recupera tudo. A gente sabe que na esporte da sorte é só lucratividade. Tio Happy. Bom, quero falar pra você, sabe de quem agora? Da GolCase. Meu amigo, capinha personalizada pro seu celular, você só vai encontrar na GolCase. E o link está na descrição do vídeo. Gente, são capinhas espetaculares. Mas hoje, eu não quero te mostrar a capinha. Eu quero te mostrar a garrafinha térmica da GolCase. Olha ela em 3D, meu amigo. Olha essa garrafinha aqui. Ela é maravilhosa. Tampa térmica. Não é fechadinha. Ela é linda. Deixa eu voltar aqui e colocar ela pra vocês aqui, por exemplo, com o meu nome. Rap Show. Olha como é que ela fica maravilhosa, gente. É uma garrafinha espetacular. Olha ela na cor preta. Olha ela na cor preta. Rap Show. Vamos ver ela em 3D na cor preta? Olha isso, gente. Ela é perfeita, cara. E aqui vai o seu nome. O link está na descrição. GolCase. Utiliza o meu cupom. Golvinegro. Flete grátis. Desconto na compra. E comprando duas, você leva mais duas. Agora, se você está precisando de dinheiro, é na Papum, meu amigo. O link está na descrição. Você só precisa ter limite no seu cartão de crédito. A gente parcela de 12 a 18 vezes pra você. Você parcelou ali? Cai o dinheiro na hora. No PixRap. Mil reais dá. Cem mil dá. Dá pra pegar. E você tem as taxas muito mais baratas que no banco e em financeiro. que está duvidando? Olha, confere. Vai lá, faz o orçamento do banco e na financeira e faz na Papum. Você vai ver o tanto de economia em juros que você vai ter. Você vai gastar muito mais nos bancos. Papum. Crédito na hora pra você. Mas tem que chamar pelo WhatsApp que está aqui, viu? Papum. É sensacional. Bom, vamos continuar então e vamos falar dessa situação que o Galo até surta de alegria. Gente, eu estava conversando com uma pessoa ontem pela manhã e deixei pra fazer de pauta hoje de como o Galo está satisfeito com a Arena MRV. Muitos que estão criticando e tudo, mas pra você ter ideia. Primeira coisa, o Galo já superou a marca de 500 mil. E sabe quanto que o Galo faturou de renda bruta nesse jogo? 3 milhões e 37 mil reais. Eu já estou pegando a minha amiga calculadora pra te mostrar uma conta aqui. Que ela é bizarra. Olha pra você ver o tanto que é válido você ter seu próprio estado. Segundo essa pessoa que eu conversei, se esse jogo, ó, 31 milhões e 37 mil, 049,32, fosse no Mineirão, o máximo que o Atlético chegaria era 35% de lucratividade. Então, vezes 35%, estamos falando que o Atlético chegaria a 1 milhão e 62 mil, 967 reais e 26 centavos. Beleza? Beleza. O Atlético nessa partida, ele conseguiu de lucratividade, dentro do estádio, 60%. Dizem que é até 64, mas vou por 60%. O Atlético lucrou 1 milhão, 819 mil e 229 reais. Se você pegar esta conta que eu estou mostrando aqui pra vocês agora e fazer ela, né, de acordo com a memória, que é 1 milhão e pouca, a diferença é de quase 800 mil reais. Faz isso vezes 35 jogos no ano. Vamos jogar isso pra baixo, não vamos jogar tão alto, não. Vamos colocar uma diferença de 500 mil reais aí, vezes o quê? Os 18, aqui ó, só do Brasileirão, tá? 19 jogos do Brasileiro, 3 da Libertadores, 19, 20, 21, 22, vou pôr aí oitavas de Copa do Brasil e terceira fase, 22, 23, 24 e oitavas de Libertadores, 25 jogos. A diferença no bolso do Atlético é de 12 milhões e meio de reais. É dinheiro, gente, demais da conta de lucro a mais que você ganharia. Não de lucro total, só de lucro a mais do que você jamais ganharia no Mineirão, né? E fora que depois que o Atlético colocar a loja lá dentro, fora depois que o Atlético começar a mobiliar, fora depois que o Atlético conseguir reestabelecer algumas coisas dentro da arena, com cabine de foto e tudo, é muito mais dinheiro. Bom, partindo pro próximo tema do nosso vídeo, vamos falar sobre como o Galo é temido pelos argentinos, é isso mesmo que você escutou. Foi feita uma pesquisa na ESPN, tá? Argentina, que é o maior de lá, junto com a TNT Esportes, e ficou claro o seguinte, o sexto colocado é o Grêmio, tá? O quinto colocado é o São Paulo, o quarto colocado é o Galo, isso mesmo. Os argentinos entendem que o Galo é o quarto time mais temido do futebol brasileiro. E olha que nós vemos de temporadas péssimas, pois Flamengo foi campeão, Palmeiras foi campeão, Fluminense foi campeão e São Paulo foi campeão. E Grêmio foi melhor que o Atlético, de modo geral, nos campeonatos, né? Assim, empolgou mais. E mesmo assim, o Galo com o time. Abaixo, vamos assim dizer, é o quarto colocado. Interessantíssimo como que o Galo impressiona. E se a gente começar bem amanhã contra o Caracas, já que Flamengo tá mal, Grêmio tá mal, nós vamos humilhar, humilhar. Essa, pelo menos, é a impressão que eu tenho aqui com vocês. Bom, vamos falar agora de Pedrinho fora de vez do Atlético. É isso mesmo. A informação que chega de bastidores é que tem-se o técnico Eduardo Milito, não é Eduardo Milito, Gabriel Milito, pedir pra que Pedrinho fique com o Atlético, vai manter. Eu acho impossível também. O Atlético teve uma péssima experiência com o Pedrinho. 46 jogos, 19 apenas com o titular, 0 gols, 3 assistências. Eu até gosto do Pedrinho, acho que o Pedrinho poderia demonstrar muito mais, mas os técnicos que aqui passaram não tem o... Primeiro que buscou com o poder. E com o Filipão, o Filipão, quando jogou ele teve uma lesão, quando voltou, não quis usar. O Milito não acha que vai usar, porque Pedrinho não tem fôlego pra ir e voltar. Eu até acho que Pedrinho tem qualidade. A gente paga até um salário razoável pra ele, 400 mil reais. Mas já está completamente descartado. Ele não fica por aqui. O Adeus é muito breve da situação do Pedrinho. E ó, antes do último tema, eu trazer pra você essa notícia espetacular. Deixa eu falar pra você de consórcio. Seguro Carco, o consórcio mais barato de Minas. É até aqui que você vai encontrar aí a melhor maneira de você fazer seu consórcio. Você sabe muito bem, você vai pagando ali por mês, um valorzinho, você tem um dinheiro guardado e pum, você dá um lance. E o Euler vai te ensinar tudo, falar o lance que você tem que dar. A hora certa, o Euler vai ser o seu consórcio. Ele é o dono. Ele é direto aqui do canal Vinegro com ele. Então, se você quer fazer um consórcio pra valer mais barato e assegurado pela Porto Seguros, só existe um lugar que é na Seguro Carco. E ó, o seguro mais barato de Minas. Porque o Euler tem que bater métrica, ele reduziu todas as taxas. Então, se você tá cansado aí de associação, quer mudar, tá cansado do seu seguro, quer mudar, vem conversar com o Euler. O seu orçamento é sem compromisso, irmão. Você não tem compromisso nenhum. Clicou, conversou. Link na descrição. Seguro Carco, consórcio e seguro é aqui. Bom, vamos falar da informação da Itatiaia, tá? A Itatiaia ontem, em seus programas aí, gravando que o Milito, diante do estilo de jogo que ele traz, diante de tudo que ele pede, o Atlético irá buscar reforços pra ele. Diante dessa notícia, fui conversar com duas, duas pessoas do Atlético na noite de ontem. E as conversas que tive foram breves, mas foram muito direto, torcedor. E eu vou te informar, sim, o Atlético está no mercado nacional buscando alguns nomes. Não, não chegará nenhum craque, nenhum jogador diferenciado, nenhum cara muito acima da média. Outro ponto, precisa sair jogadores do elenco. Se não sair jogadores, o Atlético não tem como mexer muito na folha. O Atlético já conseguiu um pequeno alívio na folha, mas esse alívio ainda não é o suficiente. Esse alívio precisa ser um pouco maior, e o Atlético busca dar este alívio. Agora, cravo pra vocês, a pessoa cravou pra mim. Está no mercado, quer jogadores, vou no vídeo do almoço trazer quais posições o Atlético quer, onde que o Atlético quer encaixar esses jogadores, e cravo aos senhores, saindo jogador de determinada posição como atacante, teremos reforço. Se sai Patrick, não tem reforço, o Atlético já tem jogadores por ali, dificilmente vai ter. O Atlético quer jogadores de outro setor, e eu te conto no vídeo da noite. Mas a Tiaia cravou, e ela está certa, confirmado. Realmente, o Atlético está nessa busca, mas precisa sair jogadores. Deixa o like, se inscrevam, ative o sininho de notificação, e eu te encontro no meio-dia, na melhor resenha dos YouTubes do Atlético, e aqui que você conversa, eu te respondo o tempo todo. Crítica, elogio, está tudo respondido. Valeu, tamo junto, obrigado, tchau e fui!